Olá gente, tudo bem? Então, olha eu aqui de novo para falar de o que é nenhum assunto que tá todo mundo falando Que é o que? Se responde, não sei se vocês ainda aguentam ver algum vídeo desse assunto, mas por favor Quando eu assisto aqui esse vídeo até o final, eu tenho várias dicas super bacanas aqui pra vocês E vou o que também? Dar o meu decreto final sobre essa amada, odiada, depende do que você acha Dar seu esponja, esponja de silicone para maquiagem No que é que essa invenção deu, se presteou ou se não presteou, porque eu fiz outro vídeo aqui pra vocês Mas foi usando outro tipo de produto que era bem parecido com a Sele Esponja Então eu precisava voltar aqui pra falar da Sele Esponja mesmo, tá bom? E vim aqui também dar a dica pra vocês da Sele Esponja de 1 dólar, 3 reais Porque ninguém tá com o dedo sobrando aí pra dar um negócio que talvez não preste, né minha gente? Então, ó, continua aqui nesse vídeo porque tem várias dicas super bacanas aqui pra vocês, tá bom? Super beijo e se bora! Então vamos lá nesse aplicação, tá? E estou aqui com as Sele Esponja, você vê que tá no plásticozinho essa daqui Eu já tinha usado e tal, já tinha testado antes de gravar o vídeo pra vocês, tá bom? E eu vou começar aqui a aplicação da base Eu não passei nada no rosto, não passei primer, nada Só lavei minha pele, passei tônico, tá? Não passei mais nada E eu vou usar a minha base da MAC Studio Fix, tá? A minha é a cor NC35, nesse momento porque eu estou bronzeada Mas quando eu não tô bronzeada, eu uso NC25 ou NC30, tá? E aí, gente, eu vou aplicar aqui a quantidade que eu aplicaria com a minha Beauty Blender mesmo, normal, tá? Vou aplicar aqui com esse lado, né? Que eu acho que, não sei, acho que é o lado melhor de aplicar Que eu acho que esse outro aqui, como ele é meio arredondado, esse lado de cá, ele fica meio esquisito Esse cantinho aqui do nariz, eu acho que pra mim é a pior parte dessa esponja Porque você tem que enficar a esponja aqui Porque, tipo, quando você passa aqui, ó, meu, que ela passa direto desse cantinho do nariz, ó Fica um buraco, tá vendo aqui? Então você tem que enfiar a esponja pra ela entrar, aliás, esponja não, minha gente Como é que isso aqui chama? É esponja mesmo, né? Ser esponja E a aplicação, eu fico fazendo assim, ó, batidinhas Aí depois dou uma espalhadinha também, porque a pessoa não tem muita paciência, né? Mas é sempre assim, ó, batendo e dando umas espalhadinhas assim, de leve Umas batidinhas maiores, na verdade E pronto! Quase que vai, quase 5 minutos depois A pele está como eu quero Olha aí, deixa bem próximo pra vocês verem E ainda, ó, sobrou bastante base aqui Então, gente, realmente, o que ela promete, ela faz Que é o quê? Não desperdiçar produto Eu acho que, assim, em nenhum momento que eu vi, assim, essa proposta dessa esponja Quando teve aquele boom que lançou lá na griga e tal Em nenhum momento eu vi pele perfeita, em nenhum momento Sempre eu vi que foi o quê? A promessa de economizar produto E isso, logicamente, que ela faz Porque, afinal, ela não tem como entrar produto aqui dentro Porque a bicha é de silicone, né? Mas o que é que eu senti? É, comparando essa esponja aqui Eu acabei de aplicar com esse aqui que eu já tinha gravado no vídeo Não sei se vocês lembram Que eu postei recentemente aqui esse vídeo aqui no meu canal É, mostrando a aplicação de base com esse produto aqui Que ele é exatamente do mesmo material da sila esponja Não muda nada É o mesmo material Até o mesmo gelzinho dentro Não muda nada Como ele é maior e tem outro formato Ele se torna um pouco mais mole, tá? Então, assim, com esse aqui eu achei até mais prático a aplicação Porque como ele é maior Então ele espalha mais rápido Você vai espalhando, nananã Tipo, rapidinho ali E a sua base tá espalhada Apesar de demorar mais do que a Miri Blender E aí já falando aonde foi que eu comprei as minhas sila esponjas Fui lá naquele site, a Aliexpress Aquele site chinês Que vende tudo muito, né? E aí eu fui procurar por um sila esponja E o gelado já tinha o meu jeito Porque aquele povo não perde tempo Logicamente assim Eu não aconselho vocês comprarem maquiagem lá Mas assim, pincel, maquiagem, essas coisas assim Se você vir que é um produto bom e tal Eu até já comprei vários pincéis No Aliexpress E essa esponjinha aqui me custou um dólar Ou seja, três reais Prato grátis E assim, pra quem se interessar Vou deixar o link aqui embaixo Não tô ganhando nada com isso, lógico Porque quem seria eu fazendo público O Aliexpress, né meu jeito? Pelo amor de Deus Mas vou deixar o link aqui embaixo Se você tem curiosidade em testar essa esponja Tipo assim Eu já assisti 500 vídeos Mas eu quero testar Eu quero ver como é que funciona em mim Eu quero ter a oportunidade de testar essa esponja Então você não invita muito caro nessa esponja Sério, um dólar, três reais É super barato E aí vamos ao década final Que eu acho que todo mundo quer saber desse vídeo Que é o quê? Qual Maiara Cristina você ficaria para sempre na sua vida? A sua esponja Os peitos de silicone Ou a Brie Blaine Gente, sério Eu como maquiadora Eu sou assim, uma pessoa super Que assim, super, 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 super Priorizo o tempo que eu gasto na maquiagem Quanto menos tempo eu gastar Com a maquiagem perfeita Eu vou conseguir atender mais clientes, certo? Então eu não vou passar Cinco minutos da minha vida Aplicando uma base no rosto E até mesmo em mim Tipo, quando eu vou sair para algum canto Alguma coisa que eu vou maquiar Eu não quero gastar meia hora na maquiagem Eu quero ser muito rápida Então assim, eu não vou gastar cinco minutos da minha vida Aplicando uma base, tá? No rosto Sendo que com essa aqui eu posso fazer em dois minutos ou menos, né? Então assim, qual é a minha dica? Para você economizar base Que assim, já que o propósito dessa é economizar base Eu vou ensinar vocês a melhor maneira de vocês economizarem base Usando mesmo a Brie Blaine, tá? Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo é o quê? Tipo, tá aqui a base, né? Você pegou aqui Pega aqui, ó A base com a Brie Blaine Tá? Aí vem e aplica no rosto Só que ali, minha gente Ela já sugou Muito da sua Olha aqui a quantidade de produto que ela sugou Do que você só fez Se você pegou aqui e aplicou Gente, não façam isso Eu vou até espalhar aqui Para não, né? Se você tem uma Brie Blaine em casa Tipo, maravilha Ela é a melhor esponja do mundo Isso aí eu não tenho dúvidas E o que é que você faz? Você vai pegar um pincel de base normal Colocou sua base aqui Ou na sua plaquinha Põe o pé com o pincel, tá? Espalha, espalha, espalha Quando você vir que tá tudo espalhadinho Já você vem com a Brie Blaine E apenas faz o acabamento Porque, tipo, o que vai deixar a sua pele bonita Não é você pegar a base E passar com a Brie Blaine Não Se você aplicar com o pincel E vem com a Brie Blaine Depois só dá a calma E a sua pele vai ficar Intrivelmente maravilhosa E é muito rápido a aplicação E assim, eu acho que na verdade Essa invenção da Celo Esponja Nada mais é do que O mercado de maquiagem Não só de maquiagem Como vários outros Tem que ter novidades Porque a gente gosta de novidades Então assim Você tem que avaliar O que é que vai dar pra você Você quer passar 5 minutos Da sua vida Pega um tempo Ficando esse negócio aqui Você não fica com essa Você faz a mesma coisa Bem mais rápido, entendeu? Com relação ao acabamento Eu não achei o acabamento Incrível, perfeito, maravilhoso Eu acho que o acabamento A Brie Blaine é bem mais bonito E assim, né? Se você quiser comprar pra testar Eu acho que vale a pena Eu gosto dessa sensação De testar novidades Eu adoro pegar uma coisa nova E testar Ai, que massa Caraca, que merda Essa que inventaram Esse negócio tá horrível Então, tipo assim Eu gosto dessa sensação De experimentar coisas novas E eu acho que todo mundo gosta disso Então assim Se você quer ainda ter essa sensação Experimentar uma coisa nova Experimenta e compre Um dólar Três reais Tipo, vale a pena Você gastar esses três reais Aí pra testar uma coisa Enfim Eu ainda na minha vida Vou conseguir encontrar Uma utilidade pra essas bichas Minha gente Porque, sério Vai ficar aqui E com esse aqui Coitada, só tem um Acho que eu vou pegar Esse aqui e botar no peito E essas duas botar assim no outro Talvez esse negócio Então é isso Eu acho que não tem mais muito o que falar Pra ver também Não ficar mais longo Essa é o meu decreto final Sobre essa Querida e amada Só que não Ou não Se lhe esponja, tá? Que tá todo mundo ainda No meu, no bumbum Já tem 500 milhões de vídeos No YouTube falando sobre isso Eu acho super válido Também vocês verem A opinião de várias pessoas Porque pra umas Pode ser que tenha Dá do certo Pra outras Pode ser que não Mas a minha opinião é Mas tipo assim Pra mim é uma coisa bacana? Não Tem que fazer assim Que ela é 10% bacana Porque você vai usar tudo Vai usar 100% do produto Mas eu acho que O tempo que você gasta com ela Não é assim Não é atrativo Entendeu? Pra mim que Tenho, sei lá Várias clientes Pra maquiagem Pra mim não é atrativo Gastar muito tempo Numa preparação de pele Tipo, aplicando 5 minutos Gastando 5 minutos Numa aplicação apenas A base Sendo que tem a maquiagem Inteira pra eu terminar Então eu acho que A Beauty Blender Atrás de ser bem mais cara E a Beauty Blender mesmo Gente, não tô falando De qualquer esponja Que vocês encontram por aí A Beauty Blender é a melhor Não tem Não tem comparação Mas pra finalizar Gente, eu acho que Vocês já entenderam aí O que é que eu quis falar Aqui pra vocês Tá bom? Não vou finalizar Essa maquiagem aqui Porque eu vou gravar Mais vídeos hoje Eu gravo um tutorial De maquiagem Muito mara Que vocês acham Devem ter visto A maquiagem No início do vídeo Então aguardem Que esse vídeo vai estar Em breve aqui no canal Não se esqueçam De se inscrever Que é super importante Pra vocês receberem aí Os vídeos sempre que eu postar Clique no gostei Que me ajuda muito Muito, 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 muito A divulgar o canal E os vídeos, tá bom? Um super beijo E até a próxima Tchau! Tchau!